Presidente, hoje eu não podia me deixar de vir aqui a tribuna para falar a respeito ao Carnaval. Queria agradecer aqui ao prefeito pelo show que teve lá na Bono Verde, em Guadalheca, que foi um show muito bonito. Queria agradecer à Secretaria de Saúde também, pelas ambulâncias, durante os quatro dias. Todos os quatro dias, ambulância lá todos os dias. A Polícia Militar também esteve lá, também, à noite, esteve lá. Agora, eu também fiquei muito triste, foi acabar na Municipal. O prefeito fez a estrada 89, antes do Carnaval, para poder fazer o desvio e sair lá na 107, por baixo, direto. E agora, a Municipal, nem um dia esteve lá, nem um dia. Aqui, lá, foi um troço doido. Carro pisando, espaçando, fico no pé de vente. Chegaram de noite, carros falando, pessoal, no cinto dos carros. Com o troço, temos mesmo, um troço de doido mesmo. Você fazia isso. Eu ficava lá em casa, que era bem em cima, ali ficava no caso, olhava cá para baixo, tinha aquele troço cheio de gente, sem um barco municipal. Com o troço, isso aí, tem que rever, acho que isso aí não pode acontecer. Ele lutou muito no sábado, lá em Guadalheca, ele chegou ali, lá para lá, um pouquinho, com os dois lá no Oeste, fechou a rua. Os carros passavam. Aí, o pessoal de Montanegro reuniu, foram lá, e ganhou a rua. Aí, depois, pela Pé de Aralheca, tem os indivíduos. Quem ia para baixo, quem ia para baixo, quem ia para cima, quem ia para ver o canal, é de cima. Aí, ficou bom. Lá nos praias também, tem a mesma coisa, eu mandou o guarda para lá, um quilômetro, antes da Cachoeira, encontrou o guarda, aí não passava ninguém. O pessoal, quando olhava lá, não tinha como passar, o carro tinha deixado o carro lá embaixo, não passava ninguém, o pessoal se revoltava. Aí, o Jaquinho foi lá, tinha uma faixa também, já não passava no passagem, o Jaquinho foi lá e arrancou a faixa, e ligou para ele, arrancou a faixa, não tem como deixar isso aí. Aí, isso que liberou. E o outro também, que eu estou sabendo, eu vim falando lá nos praias, todo mundo conversando lá, respeito a motopoide. E lá, todos os meninos, sábado, o pessoal que está indo com a rua, que está batido, todos os lugares que estão por aí, vão para lá, para o praia, aí o lugar está a ver, são lá para a moto, para a mata. E lá, a gente tem que fazer a trilha, para lá. Aí, estão dizendo lá, que ele falou, que vai acabar com a motopoide. e o povo acha que ele não pode acabar com a motopoide. Ele pode organizar, se o povo está correndo, bota a hora, bota um cor, entra lá, bota a guarda lá, e orienta para o pessoal, como é que tem que fazer. Não vai acabar com o investimento, porque o povo não gosta, se o povo não fica reclamando. Aí, falando da conversão lá, eu acho que o engenheiro lá, está a conta também, bota uma copoide lá, ninguém vai ficar a conta, uma dimensão dessa, que a gente acompanha o voto, mas a gente gosta daqui, eu espero que o pé na moto, saia com o lambo do lado da mata. Então, eu acho que o ser não pode acabar. Então, e outra coisa que eu queria conversar, senhor presidente, é respeito à cidade. Lá no Cordeirinho, se escavaram aquelas caras todinhas. Escavaram, e tem uma parte, que o pessoal, quando vai andando, um carro, tem que parar, para poder o carro passar. isso aí, eu acho que, já que fizeram aqui no Boqueirão, escavaram a rua, e fizeram a falta. Lá, está uma situação, que não tem como mais entrar naquela rua. então, eu queria conversar com o engrenhador aí, que a gente pudesse, a um dia dele, para a gente, ele não está em contato com o pessoal da cidade, para a gente vir aqui do lado, e a gente vir aqui, de jeito que lá não pode ficar, as caras já estão emburacadas. Aí, os caras que aquela carro, aquele buraco, deixam lá tudo emburacado. Então, é isso que eu queria dizer, vamos, 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 uma força aí, para a gente ver que a gente resolveu um pouquinho do problema lá.